Espera aí, menina. Você tá acusando a sua madrasta de ser a mulher que sequestrou a Lindalva? Mas nesse caso, a sua meio-irmã seria a própria Lindalva. Você tem ideia da gravidade da sua acusação? Total. Você me desculpa a franqueza, mas eu preciso de indícios mais concretos ou posso pensar que você tá... Pensa bem. Pensa bem. Você não acha coincidência demais? São duas enfermeiras falsas. A minha madrasta, ela não pode ter filhos. Isso eu ouvi ela mesma dizendo pra uma amiga. Não, ainda tem uma mais. Essa é a pior. As datas. A Lindalva foi roubada no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano que a minha irmã nasceu. Escuta, Cláudio, esses anos todos eu já ouvi muitas histórias sobre Lindalvas, cada uma mais estapaforja do que a outra. Mas se tudo isso que você diz for realmente verdade, então os indícios levam a crer. Escuta, teria como eu ir até a sua casa pra ver a sua madrasta? Mesmo que de longe? Não é preciso. Eu trouxe uma foto. Trouxe uma foto dela pra você ver. Aqui, na varé. Cláudio, vem aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra você. Ainda tem alguma dúvida? É a desgraçada. Ela, sim. Meu Deus. Menino, nós achamos a Lindalva. E o que a gente faz agora? A gente tem que desmascarar essa farsa. Tem que colocar a Azara numa cadeia. Vamos com calma. Desmascarar essa bandida é tudo com o que eu e a família de Lindalva sonhamos há mais de 20 anos. Mas temos que ir com calma. Antes de partir pro ataque, a gente tem que se cercar de provas muito fortes. Você disse que o tal seu Arthur lá do hospital até hoje guarda o laudo do exame que prova que ela não podia ter filhos quando disse que engravidou da sua irmã. Mas ele se recusou a me entregar. Mas pode ser que entregue pra mim. Você vai lá? A ideia é essa. Mas antes, eu preciso contar o que tá acontecendo pra pessoa mais interessada na descoberta da Lindalva, que é a mãe dela. Você, você me dá licença um instante? Pode sentar aqui, espera, por favor. Eu não demoro. Alô? Dirceu? Eu não estou. Eu vou ver você. Você quer falar com a do Carmo? Eu não estou. É que eu acabei de chegar na loja e ainda não falei com ninguém. Eu vou ver se ela tá. Um momentinho. Diga que eu saí. Isso, diga que eu saí com o Giovanni. O quê? É isso mesmo. Diga que eu saí com o Giovanni, que eu fui jantar com ele e que não vou dormir em casa. Você já tá arrasado, Carmo. Pra mim tá ótimo, pra ele aprender a não desconfiar de mim sem motivo. Ande, faça o que tô mandando. Dirceu? Ela saiu com o Giovanni? Tudo bem, Angélica, eu ligo depois. Não, não, não vou deixar recado, não. Aliás, me faz um favor, não conta pra do Carmo que eu liguei, não. É, eu prefiro assim. O que eu tinha pra dizer pra ela não tem a menor importância. Tá, obrigado. Pra você também. Tchau. Ai, coitado, ele ficou tão passado do Carmo. Pois eu quero que ele fique mais passado ainda. Chega, pra mim esse assunto de Seu de Castro já era. De Seu de Castro acabou. Fogo e ouvir isso, Maré do Carmo. Fico muito feliz, não sabe? Perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Tá cantando Vitória e tudo da hora? Se eu tive força pra botar pra fora um homem de minha vida, um homem honesto como o Deceu, que era a minha onja da guarda, você imagina que eu não sou capaz de fazer com um traste como você. Isso é que ela pensa. Isso é que ela pensa. E aí